Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Na paz por aqui, graças a Deus, tudo certo? Hoje é segunda-feira de carnaval, nem sei que dia que é hoje do mês, mas tamo aí na lojinha, olha aí, trabalhando, liberando mais uma maquininha, olha lá. Essa aí vai aqui pro Paraná mesmo, Campo Largo é o palco hoje, lá pro grupo Meu Pet, Campo Gerardo Distribuidor, lá do Leonel, do Anderson. Pessoal gente boa aí, que acreditou no nosso trabalho, e veio buscar essa maquinona com a gente, 2544-2019, arrastar um ciderzinho lá, fazer a distribuição dos próprios produtos deles lá, tá bom? Coisa boa de primeira, que Deus abençoe aí a jornada, que seja a benção na vida de vocês. Obrigado meu filho, valeu, tudo de bom. Caminhãozinho top, tem nem que falar do caminho em si, coisa de primeira. Só abastecer e ganhar dinheiro, Deus quiser, essa é a meta, realização de sonhos, é a nossa meta aqui. Esse aí vai pro trabalho bruto, graças a Deus, mais uma vendinha, e nós aqui não tem preguiça não, nós trabalhos sábado, domingo, feriado. Vai lá, e vai embora o bichão, Deus abençoe sempre. Sou o Leonel, obrigado pela confiança aí, tá me junto. E nós vamos ficando por aqui hoje, segunda-feira de carnaval, pra quem gosta aproveite do carnaval. Se você é como eu, que não gosta do carnaval, aproveite sua família aí, faça alguma coisa que reúna pai, mãe, filho aí, fique sempre na paz. Beleza povo, tamo junto sempre. Mais uma vendinha, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Tudo de bom, tamo junto. Beleza povo, tamo junto.